e acertei matei matei meu primeiro pato no voo cara isso aqui eu vou clipar depois fazer um short galera voltei aí para fazer uma retratação com vocês passei umas informações erradas do jogo nas informações que eu vou estar mostrando para vocês agora primeiro foi a respeito disso aqui ó eu falei que não dava para tirar o urso do lugar né mas dá sim pessoal olha aí ó quando ele fica nessa cor assim você aperta aqui ó nessa chave no lápis tá vendo que você consegue mudar de lugar corrigido uma das coisas que eu tinha falado a outra foi na caça eu até deixa eu ver os meus equipamentos aqui para você está vendo aqui ó eu comprei umas coisas novas ó comprei essa luneta ali que facilitou botei esse silenciador ali também depois vou tá fazendo outros upgrade eu liberei mais um espaço de slot esses slot com sinalzinho demais ali ó onde tem ali no canto meio que superior esquerdo aquilo ali pessoal é para caças que você pode estar carregando você pode o patrão 10 se eu não me engano ali para carregar 10 10 animais aí vamos tá entrando aqui aqui no modo livre vamos tá no play offline mesmo aqui ó e para você está vendo ali que eu tinha falado que eu tinha tirado no carneiro e tava foi bem pura olha em cima minha última localização lá em cima tem muito alce cara muito alce bem aqui mesmo eu vou tá mostrando deixa eu tirar o mapa aqui isso e quando você atira pessoal no animal vai e ele morre e fica uma caveirinha na foto como essa luneta é boa ó vai ficar uma caveirinha na foto e no meu não ficou o meu ficou um triângulo amarelo aquele triângulo amarelo quer dizer que o animal percebeu você se o triângulo fica todo amarelo ele vai correr aí você tem que se atentar aquilo ali vou tá caçando aqui e ver se eu eu acho uns aos que agora pouco matei quatro alce aqui sem tá gravando e vamos pegar o binóculo aqui para ver opa algum animal chamou chamou aqui ó e vocês vão ver com isso aqui eu já sou acostumado no derrante é praticamente a mesma coisa vamos só andar tranquilo sem perceber nós e quem for caçar caça nessa parte aqui de cima nesse mapa no norte da américa é muito bom pessoal muito bom e eu matei aqui quatro alce e uma raposa vermelha eu só não sei identificar ainda a raridade do animal opa o que será que eu leio carneiro é um carneiro ali ó vou mostrar para vocês vou acertar ó peraí 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 errei acertei o sangue tá saindo se ele chegar a morrer ele nem tem percebido se ele chegar a morrer vai ficar a caveirinha e aí tá correndo igual um desesperado ó morreu tá vendo ali a caveirinha é aquela caveirinha ali pessoal que fica quando ele morre agora é só a gente recolher e opa tem mais um ali vamos já pega o beleza tem um monte de carneira aqui opa acertei mais um olha um monte de carneiro será que eu vou perder aquele rapaz eu acho que depende do horário nem sei se tem horário aqui nesse jogo mas mas deixa eu ver se tem horário eu nem sei pessoal ó ó tem uma missão ali para fazer ó para botar 12 carneiro na nossa bag na nossa mochila 12 carneiro nós tem que pegar um já tá garantido ali né que eu sei onde é que tá aquilo ali ó ó ele ali ó opa acertei pô vai ser ruim para achar esses carneiro depois errei errei eita carregar vamos recolher aquele lá vamos botar para correr ali vamos buscar esses carneiro vamos lá ó o pato cantando é ó e vamos lá e a caveirinha ali ó daí fica fácil de achar entendeu eu vou tá mostrando um negócio para vocês que no vídeo do crisis ele falou que não sabia bem diferenciar ainda por ser a primeira vez que ele tava no jogo e eu vi uns vídeo o cara falou ó tá cansando o boneco já tá cansando e era era sobre o que ele não soube bem explicar oita boneco tá cansado era sobre recolher agora é recolher para vender agora ou vender depois vou mostrar aqui para vocês e vamos tirar um print assim é isso vem aqui ó tem aqui ó recolher agora para vender agora ou vender depois e se vender depois ali pessoal você vai tá coletando para sua mochila ou seja a minha mochila cabe quatro animais se eu pegar os quatro não vai caber mais eu teria que voltar e vender e vender isso para voltar para aqui de novo aí eu estaria ganhando mais dinheiro mas eu prefiro vender agora porque eu quero jogar mais tempos daí eu vendo agora tá vendo e foi a vendido se eu tivesse mais espaço no slot se eu pegasse um animal raro que eu já devo até ter matado algum animal raro mas eu não sei o que é o animal raro não sei como diferenciar ó na hora tiro certeiro voa lá vamos buscar mais um levanta e vamos buscar e essa águia vinha que tem ali ó do lado acima do binóculo quando ela tá cheia igual tá agora ela faz você ver para onde tem possivelmente animais só você clicar ali e você vê munição eu tenho 40 opa eu tenho 42 munição opa é um animal aqui almoço tirado a cabeça tchau caramba como caiu bonito mano mais bonito do que no derrante sinceramente pessoal eu amo o jogo derrante call of the wild mas caramba esse jogo aqui tá tá promissor demais mano olha aí e aquilo é neve na cabeça do alce não né não né o meu amigo será que é a neve na cabeça dele que tá acumulando no chifre o rapaz se for ó duas caveirinha ali é porque foi dois animal abatido o alce tá ali ó pessoal você ter uma luneta ajuda muito eu quero abater esse alce coração não pulmão ele vai correr tiro no pulmão com essa arma aqui animal grande corre mas deixa ele correr que eu vou buscar e era por ter marcado ele não marquei e como sempre um bobão e no outro episódio taxidermizei um uso todo mundo viu lá tomara que não saia do mapa esse aqui opa ele aqui ó ó não eu acho que não podia ter tirado da cabeça aqui ali em onde tem o troféu tá um tracinho mas vamos vender eita morreu outro ali ó tomara que não tenha sido fora do mapa ó ó tem uma caveirinha para esquerda e essa aqui de frente e ao carneira ali ó jogo maravilhoso pessoal top demais e olha aqui ó carneiro selvagem top ó meu chifre desse aqui é e é imenso e olha isso é uma gachá para tirar aquele print zinho só para o possível capa né e vamos recolher agora olha ali dois tiros xxl será que esse aqui é um raro pessoal e eu tô achando que isso aqui é um animal raro o tamanho do chifre dele esse daqui é um animal raro e pegamos o nosso primeiro raro eu tenho certeza eu tenho certeza pegou na os tiros ali ó aí daí aqui ó coletar para depois aí ele vai tá lá para me taxidermizar ele agora vamos achar aquele cadê onde é que tava o outro ali ó ali ó fica de pé eu tô achando que é raro aquilo ali muito ó tenho pra lixo a missão ela tá em coletamos um só opa olha ali ó vou vir pra aqui ó tchau pra ele meu ajuda muito o que é isso que bicho é isso que tá ué o animal o que é que lá o ouro tem ouro ali vamos buscar algum bicho cantou pra cá ó tem ouro ali ó ó dropar o ouro ali ó vamos buscar ouro é importante depois a gente pega os animais dali cara é importante ouro pode ter certeza nunca deixem passar ouro é madeira e pedra foi pra cá aqui ó foi aqui ó opa 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 lobo branco não corre não filho corre não filho puxa ah não atirei sem querer ó tem tem uns bicho ali ó bisão nunca matei é atirei só pra atirar mesmo mas nunca matei um bisão aqui não vamos recolher esse ourozinho aqui né vamos recolher os dois carneiros e a gente vai atrás desse bisão ah deu uma moedinha bota pra correr sozinho esse jogo é muito bom pessoal logo vou tá trazendo a live dele meu irmão tá jogando também pra gente fazer umas caçadas junto aí ele olha cara meu mapa tem muito animal tá spawnando muito animal depois que eu comecei a matar os animais ó aqui eu acho que tá parecendo um mula isso aqui ah não é um alce ó tá um Lzinho ali tá vendo vamos vender cadê é o outro tá pra cá a outra caveirinha ali rapaz botou aqui ó carneirinha carneirinha também vai né xl esse daqui olha onde os tiros pegou cara tá muito top cara esse jogo tá muito top eu tinha tirado pra lá né no bisão mas eu acho que não morreu essa arma aqui pra bisão não tem que ter muita grana e comprar uma arma grande gente olha o águia zinho ali ó será que a gente vê ela aqui no é difícil cadê ela aqui ó ó dificuldade de achar mano aqui ó será que esse é primeiro é um pato uai acabou a minha munição mas rapaz vai 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 carrega logo carrega logo carrega logo cadê ele cadê ele aqui ó dá tempo oxe acertei matei matei meu primeiro pato no voo cara isso aqui eu vou clipar depois fazer uns shorts primeiro pato no voo hehehe hi 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 fico besta cara eu tô admirado demais com a a realidade do jogo pra o visto de um ser mobile né que não existe nenhum mobile bom assim igual a esse aqui dá pra passar horas e horas e horas jogando caramba olha o nosso pato aqui ó pegamos no voo ahhh rapaz vamos tirar um print aqui pra mandar pro meu irmão olha olha caramba que top mano agora vamos voltar lá na nossa pior propaganda pulei vamos agora em troféles olha ele ali ó caraca meu esse carneiro veio pesado bonito taxidermis A na parede não vamos colocar ele assim 650 ok aí agora nós vamos na casa aqui ó ó opa não é na casa é na casa mesmo é nós vamos na casa como o urso tá ali eu vou colocar esse carneiro aqui do lado aí nós vem aqui embaixo no último ele aqui ó opa deixa eu colocar ele bem aqui do lado ó que isso ó que top que ficou nosso carneiro ó que massa que carneiro lindo olha isso pegar assim ó mano do céu e é isso aí pessoal é aqui que nós vamos estar ficando com o nosso vídeo de hoje esclarecer as dúvidas que tinha e se vocês quiserem eu trago mais vídeo vou estar jogando mais também forte abraço deixa o like se inscreve aí no canal para mais vídeos tá ok e aí